E aí, pessoal, tudo bom? Todo mundo preparado aí? Acho que a gente já pode começar, então vamos lá. Então, pessoal, bom dia a todos vocês. Obrigado por estarem aí presentes. A gente vai passar aqui para vocês a palestra Saindo da Lama com o método Kanban. Ficou legal porque acaba complementando um pouco o que o David falou e o que o André Suman comentou também. Então, a gente vai um pouco mais a fundo. Mas, primeiro, eu queria contextualizar para vocês o que é essa tal Lama que a gente quis dizer aí no título. A Lama é mais ou menos aquele cenário onde você sente que está patinando, você faz um grande esforço, mas não sai do lugar. Às vezes você se suja bastante, mas não consegue progredir. Às vezes parece que não tem saída. Então, a Lama é mais ou menos esse cenário. Pode ser também o cenário onde você já evoluiu bastante e chega a um determinado ponto, parece que não passa dali. Então, a gente vai tentar abranger esse contexto. Esse é o contexto da Lama. E, para falar disso, a gente quer comentar que é difícil sair da Lama sozinho. Principalmente porque, às vezes, a gente não sabe que está na Lama. Então, por isso que é super importante você desenvolver os atos de liderança e que isso seja desempenhado por todas as pessoas no time. Então, a gente vai entrar mais a fundo nisso e a gente vai falar de quatro tópicos aqui para vocês para tentar explicar um pouco isso e que vocês possam se inspirar e aplicar na empresa de vocês. Então, o primeiro é como você identifica que está na Lama. Segundo é como ajudar um time a sair da Lama. Terceiro, como ajudar vários times a sair da Lama. E o quarto, que também é super importante, é os desafios de se manter fora da Lama. A gente vê muita gente que consegue, às vezes, fazer um trabalho legal, mas, de repente, tudo volta ao problema. Então, quem está aqui comigo é o Simon. Vai lá, Simon. Bom dia, pessoal. Sou colega do Caco nos Resultados Digitais. Trabalho com a Jail há alguns anos. Lidero times de desenvolvimento ágeis há quase 10 anos. Legal, pessoal. Eu sou o Clayton Mafra, também conhecido como Caco, podem me chamar assim. Eu sou a Jail Coach. Trabalho com agilidade já desde 2009. E já implementei o método Kamban em mais de 50 times. Então, hoje, trabalho na Resultados Digitais. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui é um pouco também dessa experiência e dessa vivência da prática que a gente vem fazendo no dia a dia. Nós trabalhamos na Resultados Digitais. A Resultados Digitais é a principal empresa de marketing digital da América Latina. É responsável pela RD Summit, que também é o maior evento de marketing digital da América Latina, que vai acontecer agora em novembro. A Resultados Digitais está presente já em mais de 20 países. Tem mais de 12 mil clientes, são 650 pessoas, e são sete anos de história. A empresa está sediada em Florianópolis, mas já tem escritórios em vários lugares do Brasil e também do mundo. Então, o primeiro tópico, como identificar que você está na lama? Eu achei super relevante trazer esse tema, porque, geralmente, é o primeiro passo onde a gente esquece de falar disso. E para identificar que você está na lama, eu trouxe aqui alguns tópicos para vocês. O primeiro deles é identifique as insatisfações sobre todas as perspectivas. Muitas vezes você olha só um lado, você olha só a gestão, olha só o time, olha só a liderança. Então, quando você olha principalmente por essas três perspectivas, você vai ver que, às vezes, as insatisfações estão muito claras só de um lado, mas do outro lado não está. Então, é super importante olhar por essas três perspectivas. Não tente sair resolvendo a todo custo. Geralmente, quando você vai começar a identificar os problemas, alguém vai te falar, cara, não, isso já está super claro, é só a gente sair fazendo aqui e resolver e tal, é só resolver. Mas, senão, não caia nessa armadilha. Tente desenvolver isso com todo mundo, desenvolva com esse grupo todo. Evidencie o problema para que todos possam ter o mesmo entendimento. Isso é super importante. E essa é a parte do trabalho que, às vezes, demora um pouco. Então, por que é super importante? Cara, se as pessoas não entendem o problema, possivelmente vai ser um pouco difícil. Então, e depois disso, observe. O que eu quero que vocês tirem a grande lição? Não tente mudar enquanto o problema não for evidente e que todos sintam a dor. Na prática, ninguém quer mudar nada. As pessoas só querem mudar quando elas sentem que estão em um cenário que pode ir para um cenário ruim, que pode ir para um cenário melhor. Então, por isso que é super importante, primeiro de tudo, vocês evidenciarem o problema. E o método Kanban, ele é muito bom para isso. Então, você deve estimular que todos os times sejam capazes de identificar os problemas e resolvê-los. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, agora, na sequência, é algumas técnicas de como fazer isso. Então, o primeiro é comece deixando todo o trabalho e o fluxo visível. O André Suman até falou um pouco antes aqui de como fazer. Muitos times, às vezes, vêm de outros métodos, que tem um quadro um pouco mais simples, só coisas para fazer, coisas que a gente está fazendo e coisas que a gente terminou. Já é um passo. Mas deixar o fluxo visível é super importante, porque vai ajudar você a ver os gargalos, que é o segundo ponto. Entenda os gargalos e as urgências. Nesse quadro aí, só com o quadro, já é super fácil de ver que tem bastante coisa em uma coluna ali e parece que ela está mais perto do fim. Só com essa parte visual, você já consegue trabalhar e já evidenciar uma parte do problema. Você consegue ver também que tem várias coisas urgentes surgindo e também acumulando ali no final, que estão marcadas em vermelho. Então, é super importante o quadro, a ordem também das raias, o que está em cima é mais prioritário, o que está embaixo é menos prioritário. Então, essa parte visual ajuda muito na comunicação e ajuda muito a mostrar os problemas. Se você tem um time que toda hora está surgindo um monte de urgência e aquilo, na sua visão, deveria ser tratado ou aquilo é uma satisfação, o quadro vai ajudar a deixar isso visível e aí todo mundo vai sentir a dor e aí você consegue resolver o problema. Você consegue usar o CFD também para evidenciar esse problema. Nesse CFD, a parte vermelha é tudo que está em progresso. Então, vocês conseguem ver que tem um momento ali no meio que fica bem gorda ali a parte vermelha. O que acontece ali? Cara, dá para ver que naquele momento ali acumulou um monte de trabalho, o time puxou um monte de coisa, tinha um monte de coisa em execução e mais para frente a parte vermelha diminui. Então, o que a gente consegue ver é que é provável que esse problema foi resolvido. Então, a gente consegue ver que tinha um problema e depois de um tempo você consegue ver que o problema foi resolvido e você consegue manter isso resolvido. Terceiro, entenda a origem das variações. Então, para entender a origem das variações, você vai usar o lead time control chart. A gente vai passar vários desse gráfico aqui hoje para vocês para dar vários exemplos. Mas, para fazer isso, você vai usar a teoria da variação. Isso, eles são quatro princípios. O primeiro é que você deve esperar que as coisas variem, porque elas sempre vão variar. Então, a gente não quer sempre acertar, sempre igual, que elas não variem. Elas vão variar e a gente vai trabalhar com elas. O segundo princípio é compreender a variação vai te ajudar, vai te dizer o que esperar. Ou seja, se está variando, você entendeu o porquê, você sabe o que esperar disso. O terceiro é trabalhe sobre as causas. Então, entendendo a variação, você vai conseguir resolver o problema da variação, atuar na causa e elas sempre vão estar dentro do sistema. O Kanban vai evidenciar isso. Então, vai estar sempre dentro do sistema Kanban. E o quarto, compreender a variação te mostra quando algo acontece. Então, isso te ajuda a prever o comportamento, trabalhar melhor e aí trabalhar com esse cenário. Então, isso tudo aqui, para quê? Para te ajudar a entender que você está na lama e que você tem um problema. Então, tudo isso aqui vai te ajudar no primeiro momento muito para... Cara, nós temos um problema. Houston, we have a problem. Então, dado que o problema está claro, está sendo entendido por todo mundo, está visível, o que a gente tem que fazer? Cara, agora é só atacar o problema e sair da lama. E o Simon vai contar um pouco aqui como que a gente fez dentro de um dos times. Bom, pessoal, esses exemplos que a gente vai trazer aqui são exemplos reais que a gente viveu nos nossos times nos resultados digitais. Eu lidero dois deles de duas temáticas diferentes e estou condensando aqui exemplos dos dois times. Então, são coisas que se repetem. A primeira coisa que a gente fez para sair da lama lá é nivelar o conhecimento. Acho que tem um pouco do que o David falou, acho que tem um pouco do que o Simon falou também antes. Não tem como a gente querer que o time fique empoderado em relação ao método, ele fique empoderado em relação à metodologia sem nivelar o conhecimento. A gente não consegue fazer isso sem perpetuar pelas pessoas o conhecimento que a gente tem em relação ao Kanban. Então, a primeira coisa que o Caco conduziu lá na Resultados e que a gente fez com toda a área de produto, cento e poucas pessoas durante diversos meses, foram workshops de Kanban, onde a gente pegou de diretor até contribuidor individual, colocou todo mundo em equipe e simulou. em um dia, mais ou menos 50 dias de Kanban, para eles entenderem o que é o movimento no board, qual é a estratégia e onde é que tem valor quando você olha um board e você quer entregar um valor antes para o cliente. Então, a primeira coisa que a gente fez lá e que a gente recomenda é nivelar o conhecimento para que você possa falar na mesma língua com todo mundo, senão acaba sendo só você sabendo e as pessoas esperando por você as suas respostas. Beleza. Depois de nivelar o conhecimento, a gente aproveita muito todos os momentos que a gente tem de cerimônias para incentivar atos de liderança, que tem a ver com o evento que o Caco já falou e a gente adota essa postura porque a gente enxerga que as pessoas são os disseminadores de qualquer coisa relacionada ao Kanban e elas não precisam especificamente encontrar uma pessoa para tomar as decisões do dia a dia. E eu aproveito muito os meus times a Kanban Meeting, a famosa daily. Por quê? Porque o valor, quando você está olhando para um board Kanban na daily, é qual é o melhor movimento que eu posso fazer agora para eliminar os gargalos e levar o meu trabalho em andamento para a Doni, para pronto. Qual é o melhor movimento? Naturalmente, cada um de nós pode olhar para um board Kanban e entender, esse é um board real de um dos meus times, entender o que eu tenho que fazer para tirar, entender que eu tenho que tirar esse cara de shipping para a Doni. Naturalmente, a gente faz isso. Só que o segredo para incentivar os atos de liderança está em deixar o time tomar a decisão, incentivar e guiar e encorajar o time a tomar a decisão. Então, a pergunta que eu sempre faço em toda dele, sem exceção, é, pessoal, qual é o melhor movimento para a gente atacar o board agora? Depois da Kanban Meeting, naturalmente, a gente aproveita a retrospectiva, a review, para também tomar as decisões relacionadas àqueles problemas que a gente encontrou nas últimas duas semanas. Eu rodo retrospectivas de duas em duas semanas. E aí, como o Suman trouxe aqui também, a gente usa muito as métricas para fazer isso e uma das coisas importantíssimas que eu conduzi com os meus times no começo é por que a gente usa elas, o que elas são e para que elas servem. Então, de novo, volta ali para contextualizar, porque as pessoas não são obrigadas a saber o que é lead time, cycle time, reaction time, CFD, lead time control chart e um monte de nomenclatura que a gente inventou para poder dar vida aos números, elas não são obrigadas a saberem isso. Então, é extremamente importante você, como agile coach, liderança, gestão, etc., conceituá-las e investir tempo nisso, porque esse tempo é investimento mesmo que vai vir na frente. Depois de conceituar as métricas, todo mundo passa por isso, o Suma falou um pouquinho ali também, as pessoas caem na tentação de enxergar um número e buscar ele como meta. Parece ser um comportamento nosso, cultural, de dizer meu throughput é seis semana passada, foi seis semana passada, ele tem que ser seis nessa semana, ele tem que ser seis na semana que vem. Não, métricas não são metas. Métricas refletem uma realidade que já aconteceu, inclusive, e você tem que olhar para ela de forma pragmática, entender o que aconteceu e trabalhar se o time se permite essa situação acontecer novamente ou não. Depois eu vou entrar mais nisso. Beleza. Depois de métricas, eu uso dois gráficos no meu time, praticamente em 100% das retrospectivas, o famoso CFD, e aí aqui de novo, para construir e incentivar atos de liderança no time de vocês, para que o time de vocês dependa cada vez menos para aquelas decisões normais, rotineiras, corriqueiras, deixe o time interpretar o CFD. A gente sempre faz isso assim, projeta o CFD das últimas retrospectivas e diz, time, o que aconteceu aqui que a gente teve um aumento flat naquela semana? Qual foi o problema que aumentou o trabalho em progresso ali na outra semana? Por que a gente ficou com o trabalho em progresso e não entregou nada na terceira semana? É claro que eu posso olhar o CFD e tirar todas as conclusões sozinhas. Eu estou no dia a dia do time. Seria extremamente no-brainer chegar e dizer para eles e dar toda a resposta da pergunta. Só que, se eu fizer isso, eu não estou incentivando o time a refletir. Eu não estou incentivando o time a trazer os exemplos deles e, naturalmente, eu sou uma pessoa só e eu tenho um time ali de 10, 15 pessoas. A discussão e os pontos de origem vão ter muito mais relevância do que vindo de uma pessoa só. Então, nesse momento, você está começando a ensinar, a incentivar o time a ele assumir o ownership sobre o processo. Sobre o processo, não, sobre o método. Depois do CFD, outro gráfico que a gente gosta de usar bastante e a gente vai trazer eles aqui é o lead time control chart. Então, cada bolinha pintada ali é um card que foi entregue e as linhas amarelas, a linha amarela, verde e vermelha é o percentil 50, 85, 95%. Qual é a riqueza de levar isso para o time? Ih, rapaz, deu treta. Volte, volte, volte. Vou apertar alguma coisa aqui. Aí. Entreguei o ouro para o bandido. Não é cara. Tem que voltar. Volta. Aí. Porra. Aí. Aí. Qual é a riqueza de levar o lead time control chart e discutir isso com o time? É a gente entender que a gente vinha com o percentil 85 ou 95 perto de cinco dias e, por algum motivo, a gente teve algumas entregas que levaram 21 dias. A riqueza da discussão aqui está assim. O que aconteceu, naturalmente, nesse trabalho? E se o time se permite essa situação se repetir caso o mesmo cenário apareça? Quando esse cenário se repetir, a gente permite levar 21 dias novamente? Ou aconteceu alguma coisa de errado numa etapa anterior que fez com que a gente levasse 21 dias? E, normalmente, em 100% dos casos, as respostas são isso aqui é só um reflexo, não é uma meta de novo? O que a gente tem que fazer para esse cenário não se repetir? Se a gente, como time, não se permite que isso se repita? E, aí, aqui a gente está novamente incentivando o time a teatro de liderança, fazendo com que, depois da segunda, terceira, quarta retrospectiva, o time chegue à conclusão sozinho de todos os problemas que aconteceram e eles mesmos já tenham a solução. E você, sendo um coach, sendo um gestor, um coordenador, tem que corrigir, de repente, uma ou outra rota em um cenário de exceção, porque o time já está se retroalimentando e rodando sozinho em relação à performance do processo. Resumindo, atos de liderança e como a gente fez para tirar os nossos times da lama nos resultados digitais. Encoraje, delegue e compartilhe todas as tomadas de decisões em relação ao board, todas sem exceção. Tire da frente todo possível ego que você possa ter e deixe com que o time conduza e guie o time para que ele tome as decisões sozinho. Use as métricas a seu favor, sempre cuidando para que elas não sejam metas, para que as pessoas não caiam na tentação de buscar um número por buscar, que eles nem vão entender por quê. Incentive e compartilhe a interpretação dos gráficos, seja quais forem o que vocês usarem e, principalmente, sejam implacáveis com os outliers. Aqueles trabalhos que eu mostrei que estão escapando de 5 para 21 dias. Sejam implacáveis. Às vezes, o time também vai cair na tentação de, ah, não, é normal, aconteceu. Sejam implacáveis com eles. Eles são os caras que vão entregar o valor no fluxo de desenvolvimento. Eles são os caras que a gente tem que atacar. Se a gente não melhorar outliers, a gente não está melhorando o nosso método de trabalho. Legal. Valeu, Simon. Então, esses dados que o Simon mostrou aqui para vocês foi mais ou menos num tempo de história o que acontece nos três primeiros meses, quando a gente começa a trabalhar mais intensamente com o método e buscando melhorar. E aí, o que aconteceu? Lá, somos vários times. Então, eu ajudo vários times e o que eu quero trazer agora para vocês também é algumas dicas, se você está nesse cenário ou vai passar por isso. Legal, já vi fazer em um time, como ajudar vários a também sair da lama. Então, essa é a ideia que eu vou trazer para vocês. Então, o primeiro ponto é desenvolver as lideranças. Então, sempre que eu vou trabalhar com vários times, eu foco em, como o Simon colocou, de nivelar o conhecimento geral, mas eu foco muito em desenvolver os líderes. Assim como o Simon tem outros líderes lá na RD e o meu foco principal são nessas pessoas. E é um foco semanal e muitas vezes até diário depende do tipo do problema no início do trabalho. Isso é super importante para que eu não vire gargalo. O segundo é ajude as lideranças a desenvolver os times. É super importante além de ajudar o líder, ajudar eles a como transmitir a mensagem. Cada time vai ter uma particularidade, tem time que consegue aprender mais fácil, tem outros times que tem um pouco mais de dificuldade, cada cenário é um. Então, é super importante fazer isso. O terceiro é ajude os times a identificar os problemas de cada equipe. E, geralmente, aqui também muita gente erra, porque, às vezes, quer botar uma solução geral para todo mundo. Não, vamos patronizar tudo aqui, vamos patronizar todos os boards, vamos fazer tudo igual. Então, a gente, de certa forma, padroniza um pouco a forma como a gente acompanha, mas não necessariamente a forma como a gente faz. Então, isso é super importante. Cada time vai ter o seu time. Uns vão conseguir resolver mais rápido e outros vão resolver mais devagar. E não tem certo e não tem errado, só é. Então, tem que respeitar a velocidade de cada equipe, respeitar a velocidade de cada time. Ninguém chega lá na empresa querendo fazer o pior, querendo estragar tudo. as pessoas estão lá querendo fazer o melhor e cada equipe vai ter o seu time e você precisa respeitar isso. O próximo é ajude, beleza, você identifica, todo esse trabalho é muito contínuo e para situar vocês na linha do tempo, geralmente, no primeiro e segundo mês ele é mais intenso. Até tem um ciclo de feedback e aprendizado muito rápido. Então, depois que todo mundo já fica meio que treinado a ver o problema, a corrigir o problema, aí começa, você tira as coisas fáceis da frente, começam a vir as coisas mais difíceis. E aí é super importante você começar a treinar todo mundo e a desenvolver, a buscar a hipótese e a solução. Não necessariamente tem uma solução só para cada problema, tem várias soluções e é importante você ajudar tanto o time a discutir e conseguir avaliar melhor, eles escolhem qual é a melhor porque eles que vão executar e às vezes tem duas soluções boas, a que funciona é aquela que o time acredita, então não é você que vai impor a solução, por isso que é super importante discutir e ajudar a identificar as possíveis soluções. O outro é não seja o gargalo, como eu comentei, então você não pode ser você, se está ajudando vários times, você não pode se colocar em uma posição não, não, qualquer coisa sempre antes de decidir fala comigo. Cara, você tem que esse processo anterior é o que vai garantir com que as pessoas vão tomar boas decisões e você vai ajudar com que elas consigam manter o resultado. E por último, quando ficar estável e vai ficar e eu vou mostrar aqui alguns gráficos que mostram quando vocês saibam como vocês vão saber quando ficou estável, crie mecanismo de alerta. Mecanismo de alerta são tipo termômetro, você não sabe qual é o problema, mas você sabe que parece que tem alguma coisa lá que precisa ser olhada. E eu vou entrar um pouco mais a fundo agora nisso. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns CFDs. Então, o Simon mostrou de um dos times. Então, o que a gente sempre olha? Então, isso aqui é o CFD de um período de mais ou menos sete meses. Tem uns ali que tem seis meses, outros que tem sete meses. Então, o que vocês conseguem... Deixa eu ver se tem... Então, o que vocês conseguem ver? Por exemplo, nesse time no canto esquerdo superior, você consegue ver que dá uma fleteada aqui no meio. Então, geralmente, ali é um período onde o time está passando por uma mudança e aí, depois ele sobe de novo. Tem outros, por exemplo, esse do canto superior esquerdo, você consegue ver o verdinho ali várias vezes. O verdinho aparece ali muito. O que é o verdinho? Cara, é um gargalo lá na parte de teste e review. Então, e esse verdinho depois ele vai sumindo. Então, é super importante também você, quando for olhar o CFD, olha num período maior. Nunca olha só uma semana. Tenta olhar sempre um período de três meses. Aqui está um período maior. Então, esse período maior vai te ajudar no momento que o problema está acontecendo, você vai ver ali que tem alguma coisa acontecendo e você vai reagir. Depois que você corrigir, você vai ver que aquilo foi corrigido e não voltou mais a acontecer. Então, é super importante olhar um pouco mais de tempo. Tem outros times que você vê, esse aqui meio que teve algum momento aqui que deu uma fleteada e depois seguiu mais ou menos um padrão. E esse time começou a ganhar mais performance aqui no final também. Então, o CFD, ele nunca vai dizer qual é o problema. Isso é super importante. Mas ele vai ser o cara que vai dizer olha, parece que você tem que dar uma olhada aqui ou ele vai dizer não, parece que está ok. E eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de como ler alguns CFDs. Então, esse é um material do Powell Brodzinski onde ele trouxe alguns modelos de CFD e alguns padrões que acontecem e geralmente o que acontece quando está se desenhando esse padrão e o que vocês podem fazer para resolver esse problema. Então, um deles é linhas crescendo. Então, vocês podem ver nesse caso aí o CFD está aumentando a quantidade de trabalho em desenvolvimento e aumentando a quantidade de trabalho em teste. Então, geralmente nesse cenário o que é? A galera está puxando muito trabalho ou pode estar algum bloqueio ou eles estão trocando muito de tarefa. Começa uma, depois começa outra e volta para aquela uma que começou antes e aí vai começando, vai começando e de repente não termina muita coisa. Então, a ação nesse caso é comece aplicando o Limite Sweep. O Sumam deu algumas dicas, mas a dica mais fácil que eu sempre recomendo para começar a aplicar o Limite Sweep começa limitando na entrada. É o jeito mais fácil e menos restritivo. Dói menos, ninguém sofre muito. Esse é um jeito mais fácil, o jeito mais eficaz, limita onde está o maior gargalo. É o jeito que... Mas se por acaso você tem alguma... Às vezes está com mais dificuldade, restrição, porque geralmente a galera vê o Limite Sweep como uma coisa negativa. estão me restringindo aqui. A palavra limite parece para a gente no português. É uma coisa assim, estão tirando a minha liberdade e tal, mas não é isso. Inclusive, depois vou entrar mais detalhes nesse ponto. O outro modelo de CFD bastante comum é o CFD Escada. O que você vai vendo? As coisas em desenvolvimento parece que passam para teste em uma velocidade mais ou menos ok. As coisas ficam acumulando em teste ou em alguma etapa e de repente em algum momento sai tudo para a Donnie. E aí depois acumula de novo e sai tudo para a Donnie. Então, o que geralmente você indica ou grandes lotes. Grandes lotes é... Pode ser que tem trabalho muito grande entrando e aí vale a pena às vezes discutir uma quebra e nesse caso você pode às vezes usar até o Lead Time Control Chart como apoio para tentar identificar o que está acontecendo. Ou pode ser um time que está trabalhando com algum tipo de Time Box. E aí às vezes a coisa fica ali segurando até que o Time Box aconteça e aí as coisas saem. Então, nesse caso é melhor o seu fluxo, baixa o Limit Whip, tenha mais entregas e pode ser também que você precise desenvolver habilidades cross-funcionais ali. Às vezes tem uma pessoa só com uma habilidade e aí às vezes aquilo vira gargalo. Então, você precisa ter pelo menos duas pessoas para conseguir fazer o trabalho. Qual é o outro tipo de padrão? Linhas retas. Linhas retas também é um modelo que vocês podem sempre for olhar um CFD e procura por linhas retas. Linhas retas representam que nada está se movendo. O trabalho entrou e ficou. E aí pode ser várias coisas. Pode ser o que você tem que investigar. Você tem que investigar se não está tendo bloqueios. Pode ser que isso está gerando bloqueios e o time está tentando resolver. ele está até com o WIP limitado, está tentando resolver, mas não está conseguindo. Se ele não estiver com o WIP limitado, a linha vai ficar reta na saída e vai começar a aumentar a quantidade de trabalho. Porque aí a galera bloqueia uma coisa, puxa outra. Bloqueia uma coisa, puxa outra. Você pode tentar focar mais em terminar. Às vezes pode ser também que o time não está olhando o quadro da maneira da direita para a esquerda. Focar em terminar primeiro do que começar. Pode ser também que você precise quebrar melhor os seus itens. Então, geralmente, essa é a melhor técnica para começar a estimular a quebra. Você não começa querendo quebrar melhor. Você fala, cara, olha só, esse tipo de trabalho foi bem ruim de a gente trabalhar. Será que não vale a pena a gente quebrar na próxima vez? E aí o Lid Time Control Chart também pode te apoiar. Uma linha reta. Geralmente é um gargalo. Então, que é onde vai estar em algum lugar o gargalo. E aí investiga os bloqueios. Nesse caso aqui, às vezes pode estar parando lá em QA. Então, faça pair, automatize mais. E outra linha descendo. A gente sempre fala que no método Kanban as coisas só vão para frente, não voltam e não saem. Mas se alguém estiver saindo ou voltando, vai acontecer isso que aconteceu nesse CFD aqui. A linha diminuiu. Então, nesse caso, por exemplo, deve ser itens voltando. Então, qual é a ação? Melhora as políticas. deixe claro, explícito, explique melhor, eduque o pessoal e crie a política para que aquilo não volte a acontecer. Então, esses ali foram os CFDs. E aqui eu estou mostrando para vocês alguns Lid Times Control Charts. Eu tenho uma coisa que eu tenho usado já há alguns anos, que é que toda mudança demora mais ou menos três meses para você consolidar e depois mais três meses três meses para você fazer a mudança e mais três meses para consolidar. E esses gráficos de Lid Time Control Charts, eles representam um pouco disso. Vocês podem ver, no caso desse time do canto direito superior, que vocês podem ver ali, era um time que já estava funcionando bem e ele só manteve. Então, ali não teve muita mudança, manteve mais ou menos igual. Tem um outro item que foge lá, mas o time trata. mas os outros dois, os outros três, vocês podem ver que no começo tem uma curva, tem uma dispersão grande, eles vão bem para cima e depois começam a condensar para baixo. Nesse lado do canto direito superior também e nesse outro inferior também. O que é isso? Isso aqui basicamente é resultado do trabalho disso que o Simon falou, que a gente vai tirando aquilo que está errado para manter o que está certo. É o trabalho que a gente vai quebrando, aquele trabalho que está muito grande e que deveria ser menor. É o trabalho, é o reflexo de que a gente vai tirando os gargalos e conseguindo deixar o fluxo mais fluido. E o que acontece na prática é que as coisas começam a ter um padrão. Aqui é o período onde começa a gerar uma estabilidade. Então, isso aqui, isso aqui são de quatro equipes, mas tem vários cenários. Então, o que vocês podem ver também? Sempre que você... Aqui tem um caso, esse time aqui se formou. Ele não existia aqui. Então, sempre que você formar um time, é normal ter aquela dispersão. Vocês podem ver o time se formando ali. Então, ele vai ter essa dispersão. É normal, que é a curva J, que vocês já devem ter visto. Então, essa curva J, ela fica representada nesse gráfico. Então, o que é super importante? Cara, mantenha o que está bom. Geralmente, a gente quer... Depois que... A gente só quer tirar o que está errado, quer tirar o que está errado no começo. Mas, depois de três meses, você tem que focar e manter o que está bom e não ficar olhando o que está errado. Tentar ver o que está bom. Cara, por que está bom agora? Então, olha o lead time contra o chart, olha o throughput. E use o limit whip para manter o bom comportamento. Essa é muita narrativa que eu uso. Cara, vamos usar o limit whip para manter isso que está bom. Agora, não tem mais muito problema. mas o limit whip vai manter, vai ajudar a gente a manter esse comportamento. Deixo as políticas explícitas. E aí, cria o mecanismo de alerta, que eu chamo de olhar a floresta. Quando você tem vários times, você não consegue ficar olhando. Eu não consigo, eu pessoalmente, não entro em cada time, fico olhando um por um. Mas eu tenho mecanismos de alerta que me ajudam a poder olhar todos. E quais são esses? Eu me baseei nesse material que foi compartilhado pelo Troima Janis, mas ele é baseado no material desse cara aqui, que é o Larry, nunca sei se é Maciaroni, Maciaroni, mas ele é o cara que criou o SDPI. E ele fala assim, cara, olhe sobre esses quatro aspectos. Sobre quão bem você está fazendo, quão rápido você responde à mudança, qual é o seu pace, qual é o ritmo que você está seguindo, e quão previsível você é. Então, com base nesse material, o que eu fiz? Falei, cara, vamos criar o nosso dashboard, então, baseado nisso daí. E aí, o nosso dashboard, basicamente, ele tem o aspecto da responsividade, que representa o lead time olhando por meses. Tem a questão do throughput e o coeficiente de variação, que eu vou entrar em mais detalhes, e tem o control chart de um período maior. Então, a grande questão está nesses dois gráficos da esquerda. E o primeiro é esse do lead time control chart. O que eu pego? O lead time control chart pega uma foto, o período do mês, vamos pegar o mês tal, e aí, como é que foi? Então, isso aqui ajuda a gente a ver de uma forma um pouco mais fácil, cara, que tinha um problema, a gente conseguiu resolver, e agora o problema se mantém resolvido. E aí, olhando esse gráfico aqui, desse time, de vários times, o que eu identifiquei? Cara, começa a ver um padrão ali. Nesse time aí, parece que a gente olha muito 85%, que é a linha amarela. Consigo ver ali que está estável entre seis e sete, entre seis e sete já há alguns meses. Então, parece ter um padrão aí. O outro gráfico é esse, aqui é a média semanal do throughput e o coeficiente de variação. Então, o que eu, por exemplo, pegar os dois últimos meses, agosto e setembro? Eles foram muito parecidos, como média de throughput. Só que um deles, a coeficiente de variação foi 25% e o outro, mais que 50%. O que isso representa? É bem provável que nesse mês de setembro, aqui a média é 10%. Então, o que acontece? É bem provável que esse time ali entregou, deve ter uma semana que entregou 15% e outra que entregou 5%. Então, o coeficiente de variação, ele vai dizer, olha, não está tão estável. Então, é quão previsível você é. O que ele está dizendo? Cara, qualquer prazo que você der, vai dar 50% para cima ou para baixo. Então, esse coeficiente de variação é uma métrica que a gente começou a introduzir há poucos meses para tentar olhar essa lógica da previsibilidade. Então, quais são os mecanismos de alerta? Os dois que a gente está usando e que eu queria deixar para vocês. Entenda o bom comportamento e cria um mecanismo de alerta para o lead time. Então, no caso nosso, a gente viu que de todos os times, cara, quando estão abaixo de 10 no lead time, parece ok. Mas, cara, é um caso nosso, não usem esse número para vocês porque ele é um caso particular nosso, analisando os vários times e faz parte da nossa realidade. Então, o que a gente olha? Cara, o mecanismo de alerta, se passou, se está acima de 10, cara, é um ponto de atenção e a gente vai lá e aí eu vou lá tentar ajudar e tal, ver o que aconteceu. E o coeficiente de variação, com base na observação, eu tracei, cara, até 40%, parece bom, com base na nossa lógica, a estatística diz que deve ser até 25%, é uma variação baixa. Mas, com base na observação dos nossos times, falei, cara, a gente olhou aqui, 40% parece bom, de 40% a 50% está regular e acima de 50% está ruim. Então, o que acontece? A gente precisa de uma coisa muito relacionada ao prazo naquele time, a gente vai ter um pouco de dificuldade e precisa entender isso. Então, agora, o Simon vai... os desafios para manter o time no ritmo. Valeu, Caco. Acho que mais difícil de chegar no pace, no ritmo do time, a gente é trabalhar contra os desafios que vão aparecer para a gente manter. E a imagem de uma corrida, ela não é... ela não é gratuita, porque a gente tenta buscar sempre com o método uma maratona e não uma sprint de 50 ou 100 metros. Então, as ações que a gente toma no processo é para que a gente mantenha... As ações que a gente toma no cambalho é para que a gente mantenha o ritmo do time muito mais do que acelerar o time para entregar muito nessa semana, porque ninguém sustenta isso. Beleza. Primeira coisa que a gente tenta... que a gente faz lá e que é do comportamento humano também, como a gente tem vários times dentro da área, não comparem os times. É uma armadilha extremamente fácil de cair, mas são times com escopos de atuação diferentes, com pessoas diferentes, com formações diferentes e tamanhos diferentes. Eu tenho um time que eu tenho quatro engenheiros e eu tenho um outro time que eu tenho oito engenheiros. Não faz sentido algum comparar eles e isso vai levar as pessoas a não... e isso é um ato contrário ao ato de liderança. Essa frase, não defina o que é certo e o que é errado, é quando vocês estiverem construindo a narrativa nas retrospectivas, nas daily meetings ou em qualquer oportunidade que você estiver com o time, tente cuidar para que o time não julgue os números. Os números, eles só estão refletindo alguma coisa que aconteceu antes. se você estiver julgando os números e dizer se eles estão bons, ruins, muito bons ou sei lá o que, awesome, você, na verdade, está só gastando tutano em uma coisa que não vai entregar valor algum para o seu time. Então, assim, não tem o que é certo ou errado, simplesmente está. Ah, meu throughput era 10, foi para 5. Simplesmente está. Vamos discutir o que aconteceu e se a gente se permite que isso aconteça de novo. É simples assim. De novo, o time vai cair na tentação de usar as métricas como meta, vai vir essa narrativa sempre, tem que estar atento para que isso não aconteça, porque pode virar um ciclo e quando vê, está todo mundo querendo entregar por entregar. O time vai cair na tentação de aumentar o WIP. Assim, aconteceu em 100% dos casos dos meus times, principalmente times onde existe uma responsabilidade de atuação maior do que outros. então eu trouxe dois exemplos aqui de um time com quatro engenheiros e outro com sete. É porque o de sete tem muito mais responsabilidades que o de quatro engenheiros. E é normal que a gente seja bombardeado por demandas externas ao time. É o suporte, é o atendimento, é o gerente de projeto ou whatever, é o cliente, não importa. Se atentem ao limite WIP, mantenham o que é bom, usem o limite WIP para continuar entregando o valor o mais rápido possível. Não caiam na tentação de querer abraçar o mundo e de ter dez coisas a 90% ao invés de ter uma ou duas a 100%, se for possível. E aí aqui, uma das últimas partes que a gente percebe que acontece é vai acontecer mudança de cenário, sempre vai acontecer, por mais estável que esteja o time, a gente pode olhar para as métricas lá, coeficiente de variação, o time entregando sempre dez cards a cada semana, está lindo, há três meses não muda nada, mudou pessoas, mudou o tipo da demanda, o escopo de atuação dele, o cenário vai mudar. E aí eu brinco que eu sou calvo, eu sou careca e não é genético. Então, não caiam na utopia de querer lutar contra a variação, porque daí vocês vão ficar assim também. Busquem entender a variação, porque ela vai acontecer. Não caiam na utopia de achar que tem alguma coisa ruim, porque eu tinha um lead time de dez dias e o outro para 21. Na verdade, a gente tem que discutir ali antes para saber se ele não era 21 mesmo. Daqui a pouco ele era mesmo. Era 21 dias para entregar. Então, qualquer pessoa que mudar no time de vocês pode desestabilizar o método. Pode chegar um cara novo que quebra as tarefas de forma diferente do que o time estava acostumado. Tem que ter um aprendizado e é muito provável que reflita nas métricas. Se o time era responsável pela área financeira e, por algum motivo, ele ganhou mais algumas pessoas e ele ficou responsável pela área de vendas, mudou completamente o escopo de atuação dele. Não é mais o mesmo processo. Não é mais as mesmas métricas. Se o time está começando a atuar em uma área do software que tem muito débito técnico e a gente precisa pagar esse débito para ganhar velocidade lá na frente, vai mudar as métricas também. Quando vocês construírem as narrativas com o time, tomem cuidado para que eles não vejam isso como um cenário ruim. Porque, na verdade, é um cenário natural do nosso trabalho. E, aqui, para mostrar para vocês, por exemplo, os mesmos gráficos que eu tinha mostrado antes, que eram março, abril e maio, agora, do mês passado, de setembro, variação no throughput. Então, por mais estável que esteja, por mais estável que você trabalhe, por maior que sejam os atos de liderança que você incentivou no seu time e ele consegue se retroalimentar e discutir e melhorar o quadro sozinho, vai ter variação. Não caiu na armadilha de achar que não terá. Então, para fechar, a gente tentou reunir um resumo aqui dos principais pontos. Tem um passadorzinho. Basicamente é, desenvolva a habilidade de identificar problemas e melhorias. desenvolva isso em todas as pessoas. E esse é o tema, inclusive o tema aqui do evento. Encoraje o time a tomar decisão sobre a melhor estratégia de atacar o board. Então, não cai na armadilha de centralizar isso, de ficar sempre monopolizando. Quanto mais você distribuir, mais exército você forma e melhor se torna o trabalho. Incentive a interpretação dos gráficos e métricas. Não seja o guardião da métrica e a pessoa única que sabe. Ajude todos a entender e isso leva um certo tempo, porque talvez vocês já viram um monte de gráfico e um monte de CFD, assim como nós, mas às vezes o time só viu um ainda. E aí você precisa às vezes trazer de outros, mostrar de outros times, às vezes aquela realidade vai ser a primeira. estimule o time a resolver um problema por vez. Fazer a melhoria contínua e garanta a prática da observação e a melhoria contínua. E para fechar, a gente vai trazer uma frase aqui de um cara famoso, onde ele fala que esse negócio de ser evolucionário é legal, mas não é fácil. E que um sistema Kanban, ele é feito para que a gente não cometeu um erro, o mesmo erro, duas vezes. Então, o Kanban é um sistema de aprendizado. Então, isso que a gente queria deixar para vocês, isso está no livro do Klaus Leopold e do Siegfried Kalknickert, no livro Kanban Change of Leadership, e essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Aqui tem algumas referências, alguns livros que a gente se inspira e usa no nosso dia a dia, que são as referências dos aprendizados e das práticas que a gente apresentou aqui para vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Os slides vão estar no nosso LinkedIn. Então, obrigado a todos aí. Obrigado, pessoal. Vocês têm perguntas? Ou acabou? Pelo nosso, pelo nosso aqui tem seis minutos. Alguém quer uma pergunta aí? Sim. O Simon comentou que eu estou melhorando se eu tratar os outliners. Mas, se são outliners, por que eu devo me preocupar tanto com eles? Na nossa visão, porque eles fugiram do padrão. o que a gente busca com o sistema é ter um padrão de repetitividade. a gente trabalha para que o trabalho seja parecido, do mesmo tamanho, inclusive, e a gente consiga, com isso, diminuir o coeficiente de variação para ter previsibilidade. Estou buscando uma maratona. Então, aqueles trabalhos que fogem um pouco do padrão provavelmente são os caras onde você pode atacar para ter oportunidades de melhoria no seu processo e no seu método. Não quer dizer que todos eles vão acontecer isso, porque, às vezes, pode ser que você tenha que levar aquele tempo mesmo para fazer algo e já está excelente. Mas, os exemplos que a gente tem lá é que, quase todos eles, você consegue tirar alguma melhoria para você inserir de novo no processo e aquele problema, quando aquela situação se repetir, não acontecer mais. A melhoria continua na veia, tratando os outliers. Tudo bem? A gente tem lá no nosso sistema muitos casos que têm integração com outros sistemas. E aí, o que acontece é que, muitas vezes, a gente tem que parar, às vezes, um desenvolvimento, alguma coisa, porque o outro sistema ainda não está pronto ou está com erro do outro lado. E tem casos que não, tem casos que seguem o fluxo normal, a gente vai, entrega, desenvolve, põe em produção, beleza. Então, depende do cenário, depende da demanda, a gente tem essa variação. Só que a gente tem só um quadro. Como que eu poderia representar essas variações de pequenos projetos dentro do sistema mesmo? A gente está até com um caso, não sei se você quer comentar, Sam, porque tem um caso real recente. A gente tem um caso real em um dos meus times de dependência com outro time também. A gente está trabalhando arduamente para tentar diminuir o ciclo. O nosso caso não é uma dependência para construir aquela etapa, mas é uma dependência para revisar. Nos resultados digitais, todos os PRs que sobem no RD Station, eles são revisados por uma ou por duas pessoas, no mínimo, e se você está mexendo em um código de um outro time, aquele outro time vai revisar também. O que a gente está fazendo lá é, e isso é da semana passada que a gente decidiu, inclusive, nós criamos uma raia de... Existe a raia de review nesse time destino e a gente vai lá e aloca um card na raia deles. Então, eles estão lá tocando o board deles e eles puxam o card do review, pode ser meu, pode ser deles ou pode ser de qualquer time. E aí entra no flow. E aí a gente mede o lead time dessa raia e atua como evitar e atua para diminuir e talvez acabar com aquele gargalo ali. Só dando visibilidade. É assim que a gente resolve lá. É, dá visibilidade, cria política e muitas vezes você vai descobrir que tinha que ter feito alguma coisa muito antes. E às vezes já foi. Então, às vezes você vai ter que reagir, atuar reativo nesse momento e vai criar uma melhoria para que na próxima vez aquilo não aconteça e tenha uma melhor sinergia entre os times. Beleza? Acho que é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Quem quiser, a gente vai estar no evento aí. e também procurem a gente em LinkedIn. Valeu.